Já estamos aqui começando rindo, dando risada, porque eu estou hoje aqui mais uma vez com minha amiga Marcela Abreu, eu sou o psicólogo Cícero Menezes, mestre em psicologia, trabalho com obesidade e cirurgia bariátrica, estamos aqui no nosso Papo de Bari, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast que você nos acompanha, nos segue no YouTube, no Spotify e no Instagram, no arroba Papo de Bari, o meu Instagram é Cícero Psicólogo e eu estou aqui para conversar hoje, gente, sobre o papel do psicólogo na cirurgia bariátrica, tema que muitos de vocês têm dúvida, muitos de vocês nos perguntam para que eu tenho que ir para o psicólogo, para que eu tenho que fazer um processo de avaliação, para que eu tenho que ir lá antes da cirurgia bariátrica, será que eu tenho que ir depois? Enfim, vamos conversar sobre isso e para conversar sobre tudo isso, estou aqui com minha amiga Marcela Abreu, se apresente aí minha irmã. Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, é um prazer sempre estar aqui com meu amigo Cícero, eu sou Marcela Abreu Rodrigues, eu sou psicóloga, sou doutora em psicologia, em processo de desenvolvimento humano e saúde, também trabalho com obesidade e cirurgia bariátrica e hoje a gente vai falar de um tema que muita gente ainda pergunta, ainda questiona sobre quem é o psicólogo, por que que tem que ter o psicólogo, você recebe um book, eu costumo dizer que é um book de exames, aí sim, fazer uma polisonografia, um exame de sangue, ir no cardiologista, no pneumo, beleza, faz sentido, né, vou tomar uma anestesia e tal, então, pra que que eu tenho ir num psicólogo? Às vezes perguntam até por que que tem nutricionista e eles até compreendem, porque vai mudar toda a alimentação, mas por que de raios que eu tenho que ir num psicólogo? Eu não sou doido nessa questão, eu não sou doido, pra que que eu tenho que ir num psicólogo, né? Então vamos tentar desmistificar isso um pouquinho, eu acho que a primeira coisa é a gente tem que desmistificar, eita, quase não sai, quase não sai, né, então uma coisa que a gente tem que desmistificar é que psicologia ou psicólogo ou profissional da saúde mental em geral, gente, é pra pessoas que tem distúrbios mentais ou, não gosto de falar essa palavra, mas é pra doido, né, vamos dizer assim, pessoas que sofrem de algum distúrbio mental, tá, gente? não, isso já é muito uma ideia muito antiga, né? Hoje em dia a gente já sabe que o profissional de saúde mental, ele é um profissional que ajuda você a buscar um certo equilíbrio na sua saúde como um todo, né? A gente sabe que a definição de saúde é o quê? O completo bem-estar físico, emocional, psicológico, espiritual, né? Então, o profissional da saúde mental, ele é tão importante, né, a gente já tem estudos mostrando isso, quanto um cardiologista na sua vida, só pra vocês terem ideia. Então, na cirurgia bariátrica, não é diferente, né, Cícero? O profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, ele é obrigatório, né? Sim, é muito importante a gente falar sobre a obrigatoriedade de passar por esse procedimento antes da cirurgia bariátrica, e por que disso, né? É importante a gente entender que nós, psicólogos, a gente pode estar dentro desse processo da cirurgia bariátrica em diferentes etapas, a gente não necessariamente vai aprofundar todas hoje, mas a gente vai conversar sobre, principalmente sobre esse processo pré-operatório, né, Marcela? Que são as várias dúvidas de vocês que nos assistem, nos veem, pra que antes da cirurgia eu tenho que estar ali, né? A primeira coisa é que a gente é um procedimento, né? A gente precisa entender esse paciente que tá lá, o que faz esse paciente fazer a cirurgia bariátrica, entender um pouquinho dessa historicidade da obesidade, e principalmente, a gente precisa preparar esse paciente para o procedimento da cirurgia e principalmente para o pós-operatório, né, Marcela? É porque a ideia, gente, não é uma avaliação, tá? Duas coisas que eu acho que é importante a gente diferenciar, que as pessoas precisam entender. O que a gente faz na cirurgia bariátrica é psicologia da saúde, tá? Então existe uma diferença entre psicologia da saúde e psicologia clínica. Psicologia da saúde, ela tem um foco, ela tem um objetivo, né? Ela é focal, ela tem um objetivo ali, que no caso é a gente quer ver variáveis e comportamentos que estão relacionados com o sucesso da cirurgia bariátrica, que é o que a gente estuda todos os dias, né? Que comportamentos são esses? Que variáveis são essas, né? A gente dedica a nossa vida a estudar isso e pra gente poder educar o nosso paciente e fazer com que ele engaje no processo. A psicologia clínica, não menos importante, tá, gente, já é uma psicologia, nós somos psicólogos clínicos também, né? Tanto eu quanto o Cícero, é uma psicologia que gera um, psicologia não, uma área, né? Vamos dizer assim, em que a gente tem objetivos a curto, médio e longo prazo, né? Em que, por exemplo, a cirurgia bariátrica seria somente uma variável a ser trabalhada dentre outras, tá? Então, é uma diferença grande, tanto que a gente tem um número de sessões mais ou menos pré, né, agendadas, né, fixas, né, depende muito do profissional, de cada profissional de saúde, mas geralmente são no mínimo três, né, que a sociedade exige, né, são no mínimo três sessões, pra que alguns fazem mais, outros fazem menos, depende muito da abordagem teórica e dos instrumentos que vão ser usados, com o intuito, né, como você bem falou, Cícero, de preparar esse paciente, né, a questão avaliativa é óbvio que ela vem, né, mas não é o grande objetivo, até porque a gente tem pouquíssimas contraindicações pra operar, né, assim, é muito difícil a gente contraindicar um paciente, tá, gente, porque ele já vem pra gente com a indicação de operar, ele já vem pra gente assim, ó, estou doente, estou com uma doença, eu preciso tratar essa doença, então eu preciso que você me prepare pra esse tratamento, que é a cirurgia bariátrica, quando a gente recebe pacientes também que fazem tratamentos medicamentosos, né, conservadores, que a gente chama, a gente também tá ali preparando ele, ensinando ele sobre aquele tratamento, sobre o processo daquele tratamento, na cirurgia bariátrica é a mesma coisa, né, então, quem é que a gente contraindica, Cícero, né, então o que a sociedade fala em termos de contraindicação? Na verdade, quando a gente fala sobre, a gente vai falar sobre isso mais profundamente, mas de uma forma geral, né, a questão do uso abusivo de substâncias, a questão de não ter uma rede de apoio, digamos, eficaz pra necessidades daquele paciente, porque isso é muito importante, uma rede de apoio funcional pras necessidades desse paciente, isso é uma coisa que eu e Marcela, a gente sempre conversa e a gente... Dedica a nossa vida a isso, a gente levanta a bandeira... A gente sempre fala, né, o paciente que tem um transtorno mental, por exemplo, não tratado é uma outra contraindicação, mas voltando um pouquinho sobre essa questão da rede de apoio, a gente sempre fala do quanto é importante uma rede de apoio funcional pras necessidades daquele paciente. Exatamente, seja compatível, né, com as necessidades dele, porque a cirurgia, gente, ela tem necessidades, e se você for destrinchar as necessidades da cirurgia, a gente vai estar sempre falando sobre essas necessidades, é inclusive o objetivo do Papo de Bari, né, é que vocês entendam quais são as necessidades dessa ferramenta, tá, porque ela é uma ferramenta, ela não é milagre, tá, não é pra qualquer um, não é pra qualquer um, né. A cirurgia, ela é um tratamento, né, e é muito importante, assim, ao longo da nossa conversa, gente, a gente vai lá na frente, vamos voltar, porque o papel do psicólogo, a gente tem tanta coisa pra falar sobre isso, né, Marcela? É, gente, vai ter vários episódios, hoje a gente quer introduzir a importância que a gente tem aí, né, nesse... Por que que a gente precisa desse balacobaco, né, nesse processo? É, por isso que a gente precisa procurar um bom psicólogo também, porque a gente precisa sensibilizar vocês que ele é um profissional tão importante quanto o seu cirurgião. Então, a escolha do seu psicólogo, ela é fundamental, porque... Não tô menosprezando o papel do cirurgião, tá, por favor, gente, cirurgiões, amigos, colegas, né, eu amo vocês, não tô menosprezando. Mas, ele estudou muito pra fazer o que ele faz, ele estuda muito pra fazer o que ela faz, o que ele faz, mas ele faz em 40 minutos, uma hora. Olha como a tecnologia é maravilhosa, né? Então, em 40 minutos, uma hora, a cirurgia tá feita. Agora, todas as mudanças que você vai ter que fazer na sua vida, em prol daquela ferramenta, é pra vida inteira. E são o quê? Comportamentais. Que é o objeto de estudo de quem? De quem? Da gente, meu amor. Da psicologia, né? Marcelo, eu sempre falo pros meus pacientes, né, você que nos vê, você que nos ouve, eu sempre falo, né, o paciente de cirurgia bariátrica, essas mudanças comportamentais, eu não vou entrar lá no centro cirúrgico e vou abrir a cabeça do paciente e dizer, olha, agora eu vou mudar a sua cabeça. Isso não existe, né? O processo e sobre o que a gente tá conversando hoje, gente, qual é o papel do psicólogo na cirurgia bariátrica e especificamente nesse pré-operatório. O que a gente faz nesse pré-operatório, né? A gente avalia esse paciente, não na avaliação como psicológica necessariamente, né, Marcela, mas no processo de entender o que motivou esse paciente a fazer a cirurgia. Quais as expectativas, né? Qual a historicidade do paciente em relação à obesidade, entender o que levou o paciente a estar dentro daquele processo, né, daquele peso. Preparar o paciente para as mudanças comportamentais, pós-cirurgia bariátrica, trabalhar a rede de apoio. Eu e Marcela, a gente foca muito nisso. Mais uma vez, você que nos vê e nos ouve, é fundamental trabalhar a rede de apoio pré-cirurgia bariátrica. O que é isso? Eu e Marcela sempre trazemos a família, marido, filho, papagaio, periqui, todo mundo pro consultório. Chega lá até o cachorro, se possível. Vamos conversar com essa família pra preparar essa rede de apoio pro pós-operatório. Porque se a gente tem uma rede de apoio preparada, né, Marcela? É, preparada porque, sim, gente, a sua rede de apoio, ela não é obrigada a saber as suas necessidades. Então, muitas vezes a gente recebe assim, não, ele que operou, eu não tenho nada a ver com isso. Mas lembra de uma frase que eu sempre falo, gente, que os olhos não veem, o coração não sente. Você só vai conseguir fazer essas mudanças de comportamento que a cirurgia exige. Então, a gente pode dar vários exemplos aqui. Então, comer devagar, ingesta de proteína, né, de mais proteína, evitar consumo de líquidos calóricos, que são suco, refrigerante, bebida alcoólica, evitar o consumo excessivo de doce, né, mostrar pra rede de apoio que não é nada proibido, né, que o paciente bariátrico, ele pode comer tudo o que ele quiser, mas a gente trabalha muito com a questão de frequência e eventualidade. Mostrar como que é a cirurgia, como que vai acontecer a cirurgia, quais são essas necessidades da cirurgia, porque a família não tem como adivinhar. E ela só vai poder te ajudar e ser uma rede compatível com as suas necessidades, ou seja, te acompanhar nas compras de casa, né, de não ter refrigerante dentro de casa, não ter doce e tudo, porque, assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, gente. A rede de apoio precisa se adaptar a essas mudanças também. Até porque, gente, são mudanças, que eu costumo dizer, que vai fazer bem pra casa inteira. Tirar o biscoito recheado vai ajudar. A família, seu filho não precisa de biscoito recheado, você não precisa de biscoito recheado, seu marido, sua mãe, seu periquito, seu cachorro, então ninguém precisa de biscoito recheado. Ninguém precisa de danoninho, ninguém precisa de bolo. Não, é gostoso? É, não vou mentir que não é, não. Claro, é uma delícia. Só que, diminui a frequência desse consumo, não ter em casa no dia a dia, isso vai fazer mal pra alguém? Então tá aí uma das coisas que a gente faz muito, a gente sensibiliza essa família. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é que a gente pega a historicidade do paciente antes, né, assim, antiga, vamos dizer assim, histórico mesmo, antigo, até do desenvolvimento da doença, pra gente ver como que a doença desenvolveu, como que ela se instalou, o que que mantém a doença, pra ver, né, até pra gente entender, porque ela é uma doença multifatorial, pra gente entender quais são os gatilhos que fez com que essa doença desenvolvesse, se instalasse, mantesse. E eu também gosto de ver a história de vida atual do paciente, né, como que é a sua rotina, né, como que você vive hoje. Será que a cirurgia cabe na sua vida hoje? Será que ela é uma ferramenta que cabe? Será que você tá disposto? Ou se você pode, às vezes você tem até disposição, mas você não pode, por uma questão financeira, emocional, sei lá o que seja, a aderir às exigências da cirurgia? Então isso é uma coisa que a gente faz. Às vezes você acha que você tá, mas você não tá. Às vezes a gente ajuda você com pequenas mudanças, né, dá orientações pra você com pequenas mudanças, que você vê que você começa a fazer e não é tão difícil, que você dá conta. Então a gente já começa um processo de aprendizagem no pré-operatório. Então é um preparo mesmo. E uma coisa que a gente faz muito, né, e vou dizer pra vocês que o Cícero faz isso muito bem, que é o processo de psicoeducação, né, Cícero? O que é isso? O que é psicoeducação? O que é fundamental? No processo pré-cirúrgico, a gente vai, de fato, educar o paciente pra essas mudanças que vão acontecer, pós a cirurgia, a gente vai trabalhar a questão do manejo em relação à mastigação, quais são essas mudanças que vão acontecer. Eu vou educar o paciente, de fato, pra esse processo pós-cirúrgico, principalmente. É a aulinha mesmo, né? A aulinha, é isso. E muitas vezes, gente, sabe o que eu faço com o paciente? Aprendi isso com o Marcela, né? Como vocês viram no primeiro episódio, né, fui pro pílodo de Marcela, aprendi com o Marcela. Uma das coisas que eu faço, pelo menos, é um registro de auto-monitoramento alimentar. O que é isso? O paciente vai registrar a sua alimentação ao longo daquela semana. Não porque eu sou nutricionista, mas é um processo de ele se observar, se educar em relação a um comportamento que ele tem. Quantas vezes ele come por dia? Que tipo de alimento ele come? Ele come mais doce? Mais coisa salgada? Mais coisas que não... Belisca muito? Belisca muito. E, principalmente, olha porque isso é importante pra gente. Existe uma relação entre a alimentação e a questão emocional desse paciente? Sim. Isso é educação e manejo pré-cirurgia bariátrica. Exatamente. Eu preciso ver se esse paciente, se, por exemplo, ele tá irritado, se ele come. E que tipo de comida ele come? Se a mulher tá de TPM, o que ela faz? Feliz, se ela tá feliz demais, também quer comemorar e tudo. Até porque, socialmente, né, Marcela? A gente é educado. Estamos tristes? Vamos comer. Estamos felizes? Vamos comer. Cultura, né? Conquistamos alguma coisa? Vamos comer. E a gente precisa entender que a comida é prazer... A gente vai fofocar hoje, a gente vai fazer o quê? Vamos comer. Então, assim, comida, gente, prazer imediato. A gente vem conversando sobre isso. É verdade. Então, esse, por exemplo, faz ingestão de bebida alcoólica. Como é que tá isso antes da cirurgia? Porque precisa ser trabalhado. E uma das coisas que eu acabei não falando, mas é importante falar, existe algum quadro, algum transtorno mental não tratado? Isso é uma contraindicação. E se não o for tratado, na verdade, para a realização da cirurgia, a gente precisa tratar. Exatamente. Então, o processo pré-cirurgia, eu preciso, um dos nossos papéis, né, Marcela, é encaminhar pro psiquiatra, por exemplo. Exatamente. E porque, assim, a gente tem que entender também que o transtorno psiquiátrico, ele não é contraindicação pra operar, tá, gente? Então, a gente tem pacientes com depressão, até porque a gente... A própria obesidade, ela aumenta as chances de depressão, né, ela tem uma correlação positiva e não é causa, tá? É uma correlação com a depressão. Transtorno bipolar, eu já atendi paciente com esquizofrenia, né, e que operou e que tá super bem. Então, não é uma contraindicação. A gente precisa que o paciente, ele tenha a capacidade de compreender e aderir ao tratamento. Perfeito. Ou, pelo menos, que ele tenha uma rede de apoio, dependendo do caso, que vá facilitar ou que vá corroborar com essa adesão ao tratamento. Isso é muito... é importantíssimo você ter isso. Voltando pra questão do automonitoramento, né, é uma ferramenta muito poderosa, o pessoal da nutrição gosta muito também. Mas o automonitoramento não é também no sentido avaliativo, né? Assim, a gente usa muito o automonitoramento também como uma ferramenta pro paciente, ele visualizar ali, caramba, Marcela, realmente eu não tinha noção de que eu beriscava tanto, né? Eu gosto de usar no pré, eu gosto de usar em várias fases, né? É chato, é. É chato. Sabe o que eu falo, Marcela? Eu falo pro paciente bem assim, olha, eu vou te entregar uns papeizinhos. Sete papeizinhos. Olha, você não vai embora depois disso, tá? Por favor, respire. Quando você sentir raiva de mim, me ligue. Porque, assim, é chato, mas ajuda muito, né, Marcela? A gente vê muitos resultados positivos do paciente se auto-observar. Gente, você que fez a cirurgia, ou você que tá tratando obesidade, não sabe o porquê, o motivo, você não tá perdendo peso, ou você tá reganhando, ou você não tá conseguindo ter mudança, faz esse registro. Faz esse registro que é simples, você vai registrar tudo. Gente, chupou uma balinha, registrou. Bebeu água, registrou. Tomou um cafezinho, registrou tudo por uma semana e observe. Você vai ter um feedback ali imediato. E pra nós, psicólogos, é uma forma da gente ter uma linha de base, né, Cícero? Então, assim, eu vejo que é um paciente que ele é comedor de grandes quantidades, né? Então, aquele paciente que não belisca, mas ele come muito no café da manhã, né? Uma grande culpa, porque ele tá com fome, né? Muito no café da manhã, no almoço e muito no jantar. Ou então come duas refeições ao dia, mas em grandes quantidades, porque realmente a pessoa tá com fome, né? Como poucas vezes ela tá com fome. Então, ele não é uma pessoa, talvez, que vai colocar, tipo, um monte de lanche. Será que não é melhor esse paciente... E lógico que eu converso com o pessoal da nutrição, né? Talvez, será que não é melhor a gente... Aí a gente pega a dieta dele e vai tentando se adaptar àquela rotina, né? E por isso que é tão importante você ter contato com a nutricionista, né? Conhecer quem é o nutricionista daquele paciente. Porque eu costumo dizer, gente, que esse processo de aprendizagem, né? De mudança de comportamento que a cirurgia exige é um processo. Não é de um dia pro outro. E é um processo que é pra vida inteira. Pro resto da vida. E o processo de aprendizagem não é uma linha reta, não é contínuo. Ele envolve erros. Você já viu uma criança aprender a ler de um dia pro outro, Cícero? Não. O que que acontece? Ela troca a letra, né? Ela precisa de ferramenta, ela precisa de instrumento, ela precisa de um lápis, ela precisa de alguém pra ensinar, que no caso, às vezes, é um profissional de saúde. Mediar o processo. Alguém pra mediar o processo. E vai errar, gente. Vai errar. Vão ter dias que vai tá lendo bem, vão ter dias que vai tá lendo mal, vão ter dias que vão trocar as letras. Mas o que que acontece? À medida que vai praticando, à medida que vai errando também, ela vai aprendendo. Já viu uma pessoa aprender inglês, uma língua nova de um dia pro outro? Não. É um processo? É um processo. Né? E vai entendendo um filme, vai entendendo uma frase, vai conversando e tudo. Então, assim, isso envolve erro. O grande problema é que as pessoas acham que errou, acabou, não, não, perdi minha cirurgia e tal. E não é isso. Então, a gente tá ali, nós psicólogos da saúde, né? E que trabalham, não basta ser psicólogo da saúde, né? Tem que trabalhar com cirurgia bariátrica. A gente tá ali pra ensinar como funciona a ferramenta e é um conhecimento muito específico, né, Cícero? É muito importante que esse profissional, né? E aí os psicólogos que nos ouvem e nos assistem, né? É muito importante que você, que é um psicólogo que tá começando a trabalhar com isso, de fato, estude. Existem peculiaridades dessa área, né, Marcela? É importante que você, né, o paciente que vai buscar esse profissional, busque um profissional que é associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Gente, é só entrar no site. O site é extremamente, é simples, né? Então, é Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. S-B-C-C... Pera aí, Sociedade Brasileira... Ai, meu Deus, pera aí. S... Coloca aí no Google. Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E Metabólica. Soletrando. É o Hulk agora. Coloca lá, gente, que vocês vão ver. Ele é um site extremamente didático. Tem uma parte lá também de perguntas frequentes que o pessoal responde. Gente, tem aplicativo, né, Marcela? Tem o aplicativo em que você pode procurar o profissional. Se o profissional, gente, geralmente, se o profissional, ele é afiliado, né, da sociedade, ele é, faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ele é um profissional que estuda, que participa dos congressos, que participa dos eventos, que está atualizado na área, tá? Então, não é qualquer profissional. Então, fiquem atentos a isso, porque isso é muito importante. E isso, gente, para você procurar o seu cirurgião, o seu nutricionista, o seu educador físico, o seu psicólogo, o psiquiatra, tenha, certifique-se disso, tá bom? É importante, assim, a gente fazer, abrir essa, não é propaganda, mas é falar de fato da Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Gente, tem no aplicativo, abaixe o aplicativo da Sociedade no seu celular. Lá tem todos esses profissionais de todas as áreas, médica, nutricional, profissional de educação física, psicólogos que são associados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que vai ajudar você e poupar tempo, gente, de ir em um e em outro, em um e em outro, e isso é muito importante. E aí, Marcela, voltando à sua pergunta, Marcela perguntou sobre o processo de psicoeducação, estou respondendo várias coisas, né? É, gente, é porque é um assunto tão extenso, você vai ver que a gente vai fazer vários episódios sobre isso, vamos especificar cada vez mais o protocolo, né, Cícero, porque existe um protocolo, que ele é um protocolo que está sendo, né, desenvolvido pelo Cícero, ele é o nosso grande organizador, foi desenvolvido por vários psicólogos, mas quem está organizando isso tudo, quem está muito à frente disso, é da criação, né, vamos dizer assim, da coordenação, né, assim, Marcela participou da primeira versão do protocolo, em 2014, eu acho, Marcela, e acho que mais oito psicólogas, né, se eu não me engano. Acho que nós somos 13, no total. Todas as mulheres, né, vão falar isso, né. É, foram todas as mulheres, e a gente veio com a ideia de criar um protocolo até pra gente poder mostrar pras pessoas que é uma área muito específica, gente. Gente, não tô menosprezando os meus colegas psicólogos, não é essa a ideia, tá, de menosprezar... Porque a gente tá ali, não. E a gente é melhor do que outro profissional, não, porque se me mandar um paciente com câncer, eu conheço psico-oncologistas. Sim. Eu saberia trabalhar mais ou menos com esse paciente, mas mais ou menos, eu quero trabalhar mais ou menos? Não, eu quero ser muito boa no que eu faço. Então, eu conheço pessoas da área de psico-oncologia boas que vão poder fazer um manejo muito melhor com esse paciente. Eu pego um paciente que tem um transtorno psiquiátrico grave, X, Y, Z, eu vou encaminhar porque eu conheço pessoas que são melhores do que eu nessa área, né. Então, assim, é uma área muito específica. Então, a gente criou esse protocolo com esse intuito, e aí outros psicólogos, graças a Deus, né, foram, entraram na sociedade e a gente tá aperfeiçoando esse protocolo pra que a gente possa delimitar, né, melhorar. É, esse protocolo, gente, só pra, rapidamente, esse protocolo, a ideia é que ele seja sempre atualizado, é o protocolo brasileiro de apoio psicológico para cirurgia bariátrica e metabólica, ele tá em fase de publicação agora. Tá lindo, gente. Tá ótimo, gente. Então, é um instrumento pra que a gente consiga, de fato, ter diretrizes, né, sobre como trabalhar na área de cirurgia bariátrica. Exatamente. Então, é, de fato, dando passo a passo. Que perguntas eu devo fazer? De que forma eu devo fazer? Quantas sessões? Isso. Né? E, tipo assim, independente da abordagem teórica do psicólogo, né, gente? São, são, o grande lance do psicólogo é você ver quais são as variáveis que precisam ser investigadas e que a gente precisa saber desse paciente antes de poder, vamos dizer assim, dar o laudo pra ele fazer a cirurgia bariátrica. Então, existem variáveis específicas que a gente precisa saber, que a gente precisa trabalhar no pré-operatório antes que esse paciente seja encaminhado pra cirurgia bariátrica. Então, não é qualquer coisa, qualquer, né, só fazer um teste psicológico. Falamos sobre essa questão de teste, né? Sim, sim, mas não é só aplicar um teste e tá bom, né? Eu acho que a ideia é essa também. E aí, Marcelo, uma outra coisa, né, que a gente também trabalha no pré-operatório, gente, é a questão da percepção da autoimagem corporal. Muitas vezes, esse paciente, ele não se enxerga naquele corpo, ele se vê muito maior. Como é que é essa percepção da autoimagem corporal? Por que que isso é tão importante, gente? Porque, muitas vezes, esse paciente vai perder peso depois da cirurgia, às vezes perde 20, 30, 40 quilos, 60 quilos, só que a pessoa nunca teve aquele corpo. Como é que é essa pessoa se olhar no espelho com aquele corpo magro? Gente, isso tem a ver com a identidade do paciente. Então, dentro do processo pré-operatório, a gente também trabalha essa percepção da autoimagem corporal. Do excesso de pele também, né? Do excesso de pele, as expectativas da cirurgia em relação a essa questão estética. Porque, gente, independente da questão de saúde, que a cirurgia bariátrica é o principal objetivo, é esse, tratar a questão da doença, obesidade. A gente sempre tem falado sobre isso, né, Marcelo? Sim, sim. Porque um outro fator que a gente trabalha na avaliação pré-cirúrgica é o reconhecimento desse paciente em relação a que ele tem uma doença crônica, multifatorial, progressiva, enfim. E que a gente precisa trabalhar essa consciência desse paciente no pré-operatório. Então, quando a gente fala sobre a percepção da autoimagem corporal, a gente também precisa, pra avaliar se esse paciente pode ter um transtorno de imagem corporal ou não, um transtorno desmórfico, né, como a gente fala. E trabalhar as expectativas, né? Perfeito. Gente, uma coisa que é muito importante, que é muito válido, que a gente tem visto muito e que eu tenho cada vez mais... Todo ano a gente aprende uma coisa nova, né? Então, esse ano eu tenho, assim, visto muito que a gente precisa trabalhar essas expectativas. Eu tenho pegado muito paciente pós-operatório, né? Incrivelmente, isso é muito bom. Isso não é ruim, não, porque a gente tinha muita dificuldade, né, de captação desses pacientes. E a questão da expectativa. Então, tem pacientes que perdem 50, 60 quilos e continuam, por exemplo, com obesidade grau 1. Tinha uma obesidade de um índice de massa corporal acima de 50 ou o que seja, perdeu lá 40, 50 quilos, continuam com obesidade de grau 1, certo? Mas, gente, vou dizer que as pessoas não tiveram sucesso? Teve muito sucesso. Então, é aquela coisa do objetivo da cirurgia bariátrica, né? Pessoa já... E aí a gente tem que começar a trabalhar, gente, os outros ganhos que a cirurgia traz, além do benefício estético. Perfeito. A gente tem que trabalhar, conseguir cruzar as pernas, higiene pessoal, conseguir... Locomoção. Locomoção. Autoestima lá nas alturas. Roupas, né? Então, tem várias coisas que vão muito além do peso, né? Não tem o ser muito além do peso, né? Então, que vão muito além do peso. Então, esse pré-operatório é muito importante que a gente eduque o paciente a respeito disso. A respeito do que é uma meta real, né, pra esse paciente. Será que é uma meta de peso? Será que não tem outras metas envolvidas aí? Então, essa meta real, existe um cálculo que pode ser feito, né? Que não é necessariamente um IMC de 25, né? Que é considerado normal. IMC, gente, é índice de massa corporal, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, que é um critério pra operar, inclusive. Mas a gente precisa trabalhar essas expectativas, né? E mostrar pro paciente que vai ter excesso de pele, sim. Vai ter. Não tem como, gente. Vai ter. E isso precisa ser trabalhado e conscientizado o paciente no pré-operatório. E quem faz isso é o psicólogo. Na psicoeducação, Cícero, eu explico a cirurgia passo a passo. Desde a hora que ele interna até a hora que ele recebe alta. É claro que tem coisas que podem acontecer, mas no geral, o que acontece? Eu mostro, às vezes, um videozinho da cirurgia. Tem um vídeo 3D que a gente tem acesso. Eu mostro, explicando passo a passo, até pra justificar o porquê de alguns comportamentos que a nutricionista pediu pra fazer, que o cirurgião pediu pra fazer, né? A parte da mastigação, por que tem que mastigar, por que tem que evitar líquidos calóricos, por que tem que evitar doces, né? O que que é algumas coisas que podem acontecer, o tal do entalo, o dumping, né? O que que é dumping? Ah! Aí a gente... É isso, assim. A gente, apesar de não sermos nutricionistas ou médicos, mas faz parte... Da psicologia da saúde. Da psicologia da saúde. Exatamente. E é muito importante, outra coisa, gente, que você... Vá a um psicólogo que tenha algum vínculo com um profissional de saúde da área de cirurgia bariátrica, gente. Que ele tenha um mínimo de conhecimento, que ele tenha conhecimento da cirurgia bariátrica. Gente, eu vou assim... Eu sei que não é uma coisa barata e tal, mas a gente tem muitos psicólogos de convênio, tem muitos psicólogos que fazem preço justo e tudo, mas, assim, o que a gente tem que pensar é se esse psicólogo, ele sabe o que é cirurgia bariátrica. Tá, gente? Então, assim, isso tem que tomar muito cuidado. Isso é uma coisa que tem prejudicado muitos pacientes, né? E você que é psicólogo, tá? Respeito o trabalho de todos, mas... Lembre-se que a área da obesidade da cirurgia bariátrica é uma área muito específica. E não tem problema nenhum você não saber trabalhar com essa área. E se é uma área que te interesse, estude. Vá atrás e se especifique na área. Porque é uma área muito específica e que, gente, a demanda da psicologia é absurda. Assim, eu acho que cada vez mais a gente tem visto isso. Não é puxando o sardinho pro lado, não. A ciência tem mostrado isso, assim, de uma forma muito, muito clara. Né, Cícero? É, e assim, Marcela, por que é tão importante, né, também, esse paciente buscar um profissional que saiba o que é trabalhar na área de obesidade e cirurgia bariátrica? Porque muitas vezes o paciente chega lá no nosso consultório, né, Marcela? Ah, eu vim aqui pegar meu laudo. Quanto é? Quanto é? Gente, não é possível fazer uma preparação para a cirurgia bariátrica em uma sessão. Possível. Fuja, fuja, ó, vou até falar mais alto. Fuja desse profissional. Fuja, não é possível. A gente entende a sua ansiedade de fazer a cirurgia. A sua necessidade, até. Isso aí não é assim, a gente não tá querendo... As pessoas acham que a gente tá querendo atrapalhar o processo cirúrgico. Pelo contrário. Pelo contrário, gente, eu quero que opere logo, mas eu preciso... É uma questão ética, até. Eu preciso que você esteja preparado pra isso. E a gente tem ferramentas pra isso e conhecimento. A gente quer, na verdade, ajudar e diminuir problemas pós-cirurgia. Exatamente. Esse também é um dos nossos papéis pré-cirurgia bariátrica, né? A gente... Nós somos aliados à equipe de saúde. Nós somos uma equipe de saúde. Compostas por médicos, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, fonodiólogos, enfermeiros... Anestesistas. Fisioterapeutas. É uma equipe de saúde em volta pra melhorar a sua qualidade de vida. E, gente, uma coisa que é muito importante. Muitas vezes, né, Marcele, eu tenho certeza que você já pegou esse perfil de paciente que chega e, às vezes, a primeira opção é fazer a cirurgia bariátrica. Que já chegou lá. Não, eu tô com tal quadro, decidi que eu vou fazer a cirurgia. É o nosso papel, dentro desse processo pré-cirúrgico, avaliar quais foram os tratamentos anteriores desse paciente e orientá-lo que a cirurgia bariátrica não é a cura da obesidade. Ela é um dos tratamentos e o tratamento mais eficaz para tratar a obesidade. Sim. Mas ela não é pra qualquer um. Perfeito. Não é, gente. O paciente, a gente precisa ver. E não tem problema se ela não for pra você, porque, às vezes, você tem um estilo de vida, uma história de vida, ou prioridades na sua vida em que a cirurgia não comporta. E é nosso papel, nesse processo, chegar junto com esse paciente e com esse médico que indicou a cirurgia de pensarmos em outras alternativas. Exatamente. Que seja medicamentosa, que seja... A gente precisa pensar em outras alternativas. E, às vezes, não é o momento. Então, eu tenho alguns pacientes que me procuram e tem o lado contrário. A gente sabe que o paciente precisa fazer a cirurgia, que a gente tá dando murro em ponta de faca ali, que ele precisa fazer a cirurgia, mas ele não quer de jeito nenhum. Ele tem preconceito, ou não tá preparado, ou não tá disposto a arcar com as necessidades, as exigências da cirurgia. Você tem que estar disposto a isso. Ela tem exigências. Como eu falei aqui 500 mil vezes, eu repito muitas vezes isso. E tá ok, né? Dependendo da gravidade, da obesidade. Mas a gente também precisa... Não sei se a palavra é convencer, mas eu preciso sensibilizar esse paciente que existe essa ferramenta. Perfeito. E que ele tenha essa escolha e que ele é indicado pra fazer a cirurgia. Sim. Ele não é obrigado a fazer de jeito nenhum. É claro, se o paciente não quiser fazer, ele não tem como a gente obrigá-lo a fazer, tá gente? Isso não existe. Mas a gente precisa sensibilizar ele de que é uma ferramenta, de que é um tratamento... Gente, é uma questão ética. É ético. Porque eu, Marcela, sei. Você, Cícero, sabe que é a ferramenta, é o padrão ouro pra tratar a obesidade. A gente tá com um paciente na minha frente que convive com a obesidade, que tá sofrendo com aquela doença, tá cheio de problemas de saúde por conta daquela doença, ou se não tiver com problemas de saúde, a gente sabe que a possibilidade de desenvolver 221 problemas de saúde por conta dessa doença, ela existe, ela é real, eu tenho o dever ético de dar todas as opções pra ele, incluindo a cirurgia bariátrica. Isso é muito importante, Marcela, pra você, o que você tá falando, porque a gente tem ouvido e, de uma certa forma, isso é super polêmico que eu vou falar agora, né? Mas polêmica é com a gente mesmo. Ah, abre o leque. Gente, uma romantização da obesidade. Isso é muito grave, né, Marcela? O que a gente tem percebido várias blogueiras, várias pessoas nas redes sociais romantizando uma doença. gente, a cirurgia, cirurgia não, a obesidade, ela é uma doença. Por si. Acabou. A pessoa pode estar com os exames maravilhosos, não ter, né, ter, não ter problema de saúde nenhum, mas a obesidade em si já é uma alteração metabólica. Ela já é uma alteração metabólica. Ela é uma doença inflamatória. Exatamente. Então, a gente precisa, gente, se eu tenho um problema no coração, o que eu vou fazer? Tendo a possibilidade de tratamento, eu vou tratar. Se eu estou com uma dermatite, o que eu vou fazer? Tratar. Se eu tenho um problema... Infecção de garganta, gente. Gente, eu vou tratar. Exatamente. Então, a gente precisa reconhecer, e um dos nossos papéis também, dentro do processo pré-cirurgia bariátrica, é trabalhar, não um convencimento que ele tem uma doença, mas orientá-lo sobre a doença que ele tem, que o paciente tem. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado em relação à romantização da obesidade. A obesidade, ela é uma doença multifatorial, progressiva, econômica, cultural, enfim, a gente vai ficar aqui horas, porque a gente sempre repete isso. E ela tem cura. Tem cura, não. Tem tratamento. Vamos lá. É verdade. Tem tratamento, cura. Ela é crônica, né? E aí, por que eu falei de cura? Porque eu já estava pensando lá na frente. E a cirurgia bariátrica, ela também não é a cura para a obesidade. Não é. E é o nosso papel, dentro do processo da avaliação pré-cirúrgica, orientar o paciente sobre isso. A cirurgia bariátrica não é a cura para a obesidade, mas ela é um tratamento. Uma ferramenta, né? Para a obesidade. Gente, aí o que mais talvez seja convincente aí para vocês entenderem o tanto que é importante o psicólogo. A gente sabe que cerca de 25% a 30% dos pacientes pós cirurgia bariátrica, eles não têm sucesso no tratamento. O que é não ter sucesso, gente? Calma, vamos calma, respira, né? O que é? Ou ele não consegue perder aquele excesso de peso que ele precisa perder para diminuir as comorbidades, etc. Ou ele tem a recuperação do peso. Não é a recuperação toda do peso, né? Se ele recuperar mais ou menos... A literatura ainda não é muito clara em relação a isso. Mas entre 10% e 15% do peso mínimo, a gente já considera a recuperação do peso. O peso mínimo atingido, gente. Exatamente. Então, a gente sabe que isso acontece com 25% dos pacientes, que é uma taxa até alta, né? Então, de cada quatro pacientes, um ter a recuperação do peso. E eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já operou, que vai operar, ou você mesmo já teve recuperação de peso, ou está nessa fase de recuperação de peso. Duas coisas que é importante vocês entenderem. Os cinco principais motivos que a gente tem de recuperação do peso ou de não sucesso, vamos dizer assim, na cirurgia bariátrica, são comportamentais. Não tem nada. É muito, muito, muito raro. Menos de 0,5% é por conta de técnica cirúrgica. Os cirurgiões, atualmente, eles são muito qualificados, muito bons. Então, a cirurgia é uma cirurgia muito segura, gente. Muito, muito, muito segura. Eu falei isso muito no nosso primeiro episódio. Se você não assistiu, assista. Ela é uma cirurgia muito segura, mortalidade muito baixa. Então, quais são esses cinco motivos? Que a gente já tem que usar. A gente usa esses cinco motivos para o pré-operatório, para prevenir. Geralmente, paciente que belisca muito, né? De grão em grão, a galinha de papo, né? Então, por mais que ele não consiga comer grandes quantidades, se ele comer de pouquinho em pouquinho, ele vai... Ah, só um biscoitinho. Gente, e até as pessoas que não fizeram a cirurgia bariátrica, tá, gente? Quando a gente belisca, a gente nem sente, né? É um grande motivo de ganho de peso que aconteceu muito na pandemia, né? A gente ficou mais em casa, é um abre e fecha geladeiro o dia inteiro, né? Eu fui uma dessas que abria geladeiro o dia inteiro. Segundo motivo, a gente chama de líquido calórico, né? Ingestão de líquido calórico. Suco, refrigerante, bebida alcoólica. Suco sem açúcar, sim. Suco sem açúcar tem muita caloria, tá? Então, evitar, não tô proibindo nada, tá, gente? Então, evitar. Então, a gente precisa ensinar o paciente no pré-operatório sobre isso, que ele tem como diminuir isso aos poucos já no pré-operatório pra no pós-operatório ele não se assustar e ter que fazer de uma vez. Terceiro motivo, paciente sedentário, né? Então, a prática de atividade física regular é um comportamento que a gente precisa ensinar o paciente. Ah, mas eu não dou conta. Beleza, mas você dá conta de andar um pouquinho? A gente vai aos poucos ensinando ele, mostrando que ele dá conta. Lógico que eu não vou mandar o paciente fazer uma esteira de 40 minutos. Não, gente, claro que não, né? É um aprendizado, gente. Exatamente. Eu não tenho como um paciente sedentário chegar e orientá-lo. Olha, você vai lá. É orientação, porque a gente não é educador físico. Isso. Vai lá que você tem que chegar e puxar ferro e isso. Não, não, gente. Sair do sedentarismo, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico, né? Perfeito. Então, é importante você ser ativo, né? Então, é muito importante ser. Quando eu falo em sedentário, eu não falo aquela que faz exercício, não. É claro que o exercício é o mais indicado, principalmente exercício de força. Mas isso tudo a gente educa no pré-operatório. Até pra ganho de massa. É o exercício de força. Mas a gente vê que aquele paciente que é sedentário mesmo, assim, que não se movimenta muito durante o dia dele, que a gente começa por aí. Pra depois mostrar a importância do exercício, né? Todo um processo, como eu falei. Então, eu falei três. Quarto motivo, o paciente que não usa suplementação, não faz a suplementação. Gente, isso é comportamento, é adesão, né? Então, a gente precisa sensibilizar. Não somos nutricionistas, mas eu costumo dizer pros meus colegas nutricionistas, né? Que eu trabalho junto. Eu vou tentar sensibilizar ele pra adesão à suplementação. Mas tu vai explicar pra que serve essa suplementação, porque você estuda pra isso. Eu não, né? Mas é claro que é uma área que a gente tem que se interessar, porque é interdisciplinar. E o último motivo, meu Deus, me deu branco agora. O doce, né? O consumo excessivo de doces. Vocês conseguem perceber, gente, que são tudo comportamento psicológico. Tem a ver o quê? Com o nosso ambiente. Tem a ver com a nossa relação com as pessoas. Tem a ver com o nosso emocional. Então, você brisca muitas vezes porque você tá nervoso, que você tá ansioso. Porque você tá à toa. Você come muito doce, às vezes, porque você tá... Ou porque tem em casa, ou porque é uma coisa que dá prazer muito rápido. Você, às vezes, bebe por conta disso. Não consigo comer sem beber, não sei o quê. Você, às vezes, tá sedentário por conta de tempo, por uma questão emocional. Ou porque você não achou uma coisa que te dê prazer. Isso tudo. Nós trabalhamos muito isso. Eu não tô dizendo que os outros profissionais de saúde não estão sensíveis a isso também. Mas o psicólogo, ele tem muita ferramenta, porque ele tem uma... A gente aprende a ser empático, de uma forma mais acolhedora. Não tô menosprezando os outros profissionais. Mas a gente tem técnicas específicas da psicologia pra ensinar o paciente a lidar com isso. E a gente já faz isso no pré-operatório. E uma das outras coisas, né, Marcela, quando eu tava falando, né, a gente conversando sobre a questão da romantização da obesidade, também é nosso papel no processo de avaliação, mesmo o paciente não querendo, o paciente que vai ao nosso consultório, mas que não quer operar, quer tratar a obesidade de outra forma, trabalhar, gente, a aceitação daquele corpo. independente, gente, independente. Por isso que quando a gente fala que a gente não pode romantizar, uma coisa é a gente chegar para o paciente e dizer, olha, existe uma doença. Mas isso não tá diretamente ligado a não aceitar este corpo. Pelo contrário, é nosso papel trabalhar com esse paciente a aceitação deste corpo. A aceitação das características deste corpo. Do biotipo, né, gente? É nosso papel isso. Exatamente. Tem uma diferença muito grande, gente, entre você aceitar o seu biotipo que você é uma pessoa grande, que tem um quadril largo, coxa grossa, alta, baixa, com as costas largas, né, que tem uma, tipo, tem mesofmófono, não sei o nome dos, tem nutricionistas, depois vocês me ajudam nisso aí. Tem os tipos de corpo, né, tem os biotipos que a gente chama. Uma coisa é você aceitar isso, você, né, incorporar isso. Eu, por exemplo, né, quem tá me vendo aqui, eu nunca vou ser uma mulher igual a Gisele Bitson, né? Alta, magra, fina, né, ela é fina, ela tem o braço fino, ela tem o biotipo estreito. Não, eu sou uma mulher larga, eu tenho o quadril largo, eu tenho os ossos largos, eu nunca vou ser uma mulher leve, vamos dizer assim. Uma coisa é eu aceitar isso, empoderar isso e fazer isso parte de quem eu sou e ser a melhor versão disso. Outra coisa é eu fazer apologia a uma doença. Perfeito, são coisas muito diferentes. Não tem como. E o nosso papel é trabalhar esse processo de alta aceitação deste corpo no pré-operatório. Exatamente, exatamente. Porque, como eu falei, a cirurgia bariátrica, o objetivo não é tornar uma pessoa magra, é tornar uma pessoa, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, melhorar os comportamentos dessa pessoa, gente. Melhorar a funcionalidade do dia a dia dessa pessoa. Exatamente. Melhorar a questão da autoestima, melhorar as questões relacionadas a alterações de humor, que a gente sabe que a pós-cirurgia existem melhoras, né, Marcela, em relação a questões de quadros de rebaixamento de humor, questões relacionadas à ansiedade e coisas desse tipo. A cirurgia é milagre? Não! Não é, gente, por favor. Mas a gente não pode deixar de falar que é o melhor tratamento, né? Mas aí eu vou te botar na parede, posso, meu amigo? Pode, vai. Porque é muito a sua área, né, você trabalha muito na área sistêmica, né, que é uma área que aborda muito a questão das relações familiares e etc., o sistema familiar como um todo. Existe muito a questão, que é uma questão que a gente tem que trabalhar no pré-operatório, que tem já a literatura mostrando isso em relação a divórcios, em relação às relações, estabelecimento de relações, tanto quanto divórcios, separações, quanto a questão de desenvolver um relacionamento, né? Pessoas que nunca tiveram um relacionamento passarem a ter dificuldades, inclusive, de se relacionar, porque não tem habilidades pra isso, né, muitas vezes, né? Então isso é uma coisa que no pré-operatório você trabalha, como é que é? Sim, eu sempre costumo dizer o seguinte, tem casamento, você é casado, você é casada, sim. Então, venha, traga, viu? Quem é meu paciente sabe. Os meus também. Olha, vem com o marido, vem com a esposa, vem com o companheiro que mora junto, enfim. Vem e eu faço sempre uma sessão com eles. Eu sempre pergunto pra esse parceiro da vida, eu falo, o que você acha dessa pessoa fazer a cirurgia bariátrica? Qual é a sua expectativa para essa pessoa que vai estar ao seu lado? Quais são os seus medos? Quais são os seus receios? O que você acha que é bom que vai acontecer? Eu sempre trabalho, eu ouço a outra pessoa. Deixo o paciente bem ali, quietinho. E aí depois eu sempre chego e falo, olha, então agora a gente vai conversar sobre o que possivelmente vai acontecer de mudança. Porque eu sempre falo, olha, essa pessoa que você casou, quando a gente é casado, né, gente, a gente sempre muda, né, Marcela, ao longo dos anos. Sim. A gente vai mudando. E é uma adaptação, né? Claro, constante. Gente, quando eu casei, eu não era a mesma pessoa depois. Né, Marcela casou. Tá há quantos anos, Marcela? Eu tenho 14 anos de casado. Marcela é a mesma de 14 anos atrás? Não, graças a Deus. Então, gente, eu sempre falo pra esses, pra esse casal que tá, né, dentro do consultório, eu falo, olha, vão existir mudanças que vão afetar o casamento. Sim. Positivamente algumas e outras talvez nem tanto. Por exemplo, paciente chega, ah, ela vai ficar toda metida, trocando de roupa, querendo comprar roupa, sapato, isso. Querendo sair, passear. Aí, não sei o que, isso vai me gerar ciúmes. A gente tem que trabalhar isso no pré-operatório, né? Porque, gente, eu tenho que trabalhar uma coisa importante no pré-operatório, e isso não é função, necessariamente. Mas uma coisa que eu trabalho muito é comunicação do casal pré-cirurgia bariátrica. Perfeito. Se o paciente, se o casal não se comunica bem antes da cirurgia, depois da cirurgia, a tendência é só piorar. Exatamente. Então, nessa conversa, e às vezes eu faço até duas sessões com este casal, especificamente, antes da cirurgia, para a gente trabalhar essa questão da comunicação, quais são as possíveis mudanças. Exemplo. Uma coisa que eu já escutei de vários homens casados numa relação heterossexual, falando bem assim, ah, minha esposa está trocando o guarda-roupa inteiro, estamos falidos, porque trocou sapato que mudou de número, roupa que quer comprar toda... Gente, vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, problemas econômicos, financeiros no casamento são terríveis. Terríveis. Acaba o casamento. Acaba. E, às vezes, me arrisco a dizer sem medo. Às vezes, afeta muito mais que uma traição, por exemplo. Muitas vezes. Não é que o paciente que vai operar vai ter esse comportamento, mas eu tenho que orientar sobre essas possíveis mudanças. Olha, o paciente pode querer mudar de guarda-roupa, vocês vão ter que adequar o orçamento financeiro para vocês, porque é uma necessidade. O paciente vai ter que... Vocês vão ter que adequar o orçamento financeiro para essas mudanças. Pode ser que você tenha ciúmes. Por quê? Porque a sua esposa talvez fique sendo desejada por outras pessoas. O seu marido vai ficar com a autoestima lá em cima, dizer que ele é gostosão, que ele... Você vai ter ciúmes. Então, isso precisa ser conversado. Eu preciso mediar essa relação e, às vezes, até orientar. Olha, se isso acontecer, o que você falaria? Isso é uma das coisas que eu sempre faço. Quando tem filho, e aí, às vezes, quando tem filho adolescente, filho mais novo, ah, o filho quer o danoninho, quer isso. Miojo. Miojo. Eu falo, olha... Que é uma delícia, né? Péssimo, gente. É péssimo. Gente, eu já comi tanto miojo. Hoje eu não consigo entender. Não, na minha casa não entra também. Depois que eu soube, né? Todas as gororobas que tem ali dentro não entram na minha casa. Mas... Que é bom, é? Eu sempre falo bem assim. Eu falo, olha... E uma das coisas que é importante, quando a gente vai estudar a questão da obesidade dentro da família, há uma tendência transgeracional, que depois a gente vai explicar melhor sobre isso, mas não é uma questão genética, mas é um funcionamento dessa família obesa, né? Com o cenário de obesidade. Existem características e funcionamento dessa família com obesidade. Exemplo, gente. É uma família que geralmente funciona em torno da mesa. As relações são em torno da mesa. Exemplo. Sabe aquela família... Acho que vocês estão aqui participando. Sabe aquela família que chega para o almoço, e aí fica para o almoço, para o lanche, para a janta, e vai fofocando e vai isso? Vai beliscando. E vai beliscando. Quando os limites não são muito claros, o filho invade lá o perfil, a relação do pai e da mãe, e aquela tia que se mete em tudo. Gente, parece loucura, mas é um funcionamento de falta de limite, de regras, e que isso transcende para a questão alimentar. Então, isso é um funcionamento de uma dinâmica. Então, quando se tem os filhos, a gente tem que ter muito cuidado, porque se eu tenho dois pais obesos, qual é a tendência, meu povo? Qual é a tendência? Que eu tenha filhos que também tenham um quadro de obesidade. O mesmo padrão de comportamento, né? Perfeito. Então, eu preciso também, dentro do processo, e uma das coisas... Quando eu falo preciso, é uma coisa que a gente faz, né, Marcela? Porque a gente observa que é necessário, e que isso vai positivamente trazer coisas boas para essa família. Eu sempre falo, olha, o que o seu filho come é responsabilidade sua. Sim. Porque quem faz as compras não é o seu filho. Gente, e de novo, o que os olhos não vêm, o coração não sente, gente. Ah, precisa ter um leite condensado? Gente, vocês podem até ter. Só que vocês querem fazer sobremesa? Vai lá, compra no mercado, faz a sobremesa, e acabou. Acabou. Comprou um, precisa comprar sete latas. Então, assim, quer o todinho? Então, assim, precisa comprar o todinho, sabe? Aquelas coisas que a gente vai... Isso é função da gente também, no pré-operatório, porque, gente, isso é mudança comportamental que afeta todos da família. Exatamente. E tem que mudar a pessoa. Para ter uma mudança de comportamento, gente, ela precisa mudar o ambiente dela. Então, a família faz parte desse ambiente. Nós, psicólogos, fazemos parte desse ambiente. Os profissionais de saúde. O seu trabalho. As pessoas com quem você sai. Tudo isso faz parte do seu ambiente. Tudo isso vai influenciar no seu comportamento. Nós, psicólogos, a gente tem a função de entender esse ambiente, entender essas relações. É claro, cada um com a sua abordagem teórica, mas o grande objetivo é esse, para que a gente consiga sensibilizar o paciente para essa mudança, ver se ele está pronto para fazer essa mudança, se ele está disposto a fazer isso, ou se ele está pronto para fazer isso, para que a cirurgia dê certo, gente. Porque senão a cirurgia, se você pegar pacientes com recuperação de peso, geralmente ele está inserido em um ambiente de que dificulta. Então, assim, e não é culpa sua, tá, gente? Isso pode acontecer, e não significa que quem recupera o peso perdeu a cirurgia, tá, gente? Isso é o mais importante. Você não perde sua cirurgia. É só você começar, às vezes, procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar um profissional de saúde, para que você volte ali a sua rota, né, que são as exigências da cirurgia. E uma coisa, Marcela, quando a gente fala sobre casamento e divórcio pós-cirurgia bariátrica, que, enfim, a gente precisa estudar melhor, desenvolver mais pesquisas nisso, mas o que já tem hoje, o que ocasiona essa questão dessa separação e desse divórcio? Comunicação inadequada, expectativas desalinhadas, mudanças comportamentais que não foram combinadas, e aí a dinâmica conjugal, que, às vezes, já não estava boa... Nessas brigas, é. O que acontece? Há uma piora, porque a comunicação já está muito ruim. Aquela pessoa que operou parece que ela está fora daquele sistema. Por quê? Porque, de fato, ela está vivendo uma nova vida. Claro, claro. Ela se sente um ETzinho, né? Exatamente. Então, o que ela faz? Ela, às vezes, tem uma comunicação ruim com o resto, principalmente com o resto da família, ou com aquele parceiro, ou com aquela parceira. Por quê? Porque, às vezes, o parceiro continua não indo para a atividade física, continua... Comprando besteira dentro de casa, continua sabotando. Eu costumo dizer que muitas vezes são sabotadores, né? Perfeito. costuma comprar aquele leite condensado, aquele biscoito, aquele bolo, trazer aquele... E o que a pessoa faz? Qual é o comportamento da pessoa? Deixa eu me isolar. E aí, o casamento vai, ó... Ó, o casamento vai se diluindo dentro desse processo. E aí, a pessoa está com a autoestima lá nas alturas, porque a gente sabe que isso também acontece. As questões da libido, né? A gente tem que fazer um podcast sobre... Ah, vamos fazer... Um podcast para maiores de 18 anos. Verdade, verdade, verdade. A gente tem que falar... Sobre a questão da libido, mas é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, né? Essa questão da libido. Existe uma melhora, né? Geralmente. Mas isso aí fica um... Só o gostinho para vocês. Então, assim... Isso precisa ser conversado, porque, se não, aí a pessoa chega... Nossa, meu parceiro só quer isso agora, só quer isso, o que está acontecendo? Enfim. Então, assim, a comunicação precisa acontecer de forma adequada. É uma das nossas funções trabalhar isso. Gente, no pré-operatório. E outra coisa, eu volto a repetir, vou repetir milhões de vezes aqui. Gente, as exigências comportamentais que o paciente bariátrico vai ter são comportamentos que vai fazer bem para a família inteira. Comer mais fruta, verdura, aumentar o consumo de proteína... De fibra. De comida de verdade, né? Fibras, iogurte, leite, queijo, presunto, arroz, feijão, carne, salada, fruta, verdura. Isso vai fazer mal para alguém, sincero? Não. Diminuir o consumo de doces. Diminuir. Né? Torná-lo eventual. Diminuir o consumo de refrigerante, líquidos calóricos, bebida alcoólica. Diminuir. Isso faz mal para alguém? Faz mal para a família toda. Faz bem para a família toda. Desculpa. Foi mal? Faz bem para a família toda. Obrigada. Agora, o único diferencial que eu digo, né? Que, assim, é uma grande responsabilidade do paciente, que, claro, que a rede de apoio tem que ter pulso firme nisso aí também e tapar disso, é a questão da suplementação. Sim. Que é o que diferencia, né? Que realmente a exigência para o paciente bariátrico é uma exigência muito grande, que ele tem que ter muita responsabilidade em relação a isso. Então, no pré-operatório, todas as questões são trabalhadas, gente. Todas, todas as questões são trabalhadas de forma individualizada. Então, só porque o coleguinha ali do Insta, né? O que você segue na rede social ou conseguiu fazer e você não conseguiu, não significa que você é pior e a pessoa é melhor. Significa que você tem uma história de vida, uma ontogenia, que a gente costuma dizer, Diferente daquela pessoa. Então, é importante que você procure um profissional que entenda das suas necessidades. E uma das coisas também, né, Marcela, que a gente precisa orientar você, que é paciente, sobre essa questão de capacidade de absorver informações que sejam adequadas. Isso. Porque, gente, o que a gente pega de paciente se intoxicando, e Mariana Melentes falou muito sobre isso no nosso segundo episódio. Foi. Gente, vocês têm que absorver informações que, de fato, vão agregar. Não informações que não vão agregar a vocês. E é nosso papel também, porque vocês chegam com várias dúvidas no nosso consultório, orientar. E se a gente não sabe, correr atrás e buscar orientar vocês. Mas, muitas vezes, é nosso papel também no pré-operatório, né, Marcela? Chegar para o paciente e dizer, olha, respira, calma, tá tudo certo, vamos nessa. Isso não existe. Não. Isso tá certo. Mas, assim, se chega dentro dos grupos de WhatsApp, né, Marcela? Grupo de Facebook. Gente, às vezes dá vontade de sair correndo, assim. Existem muitos grupos. Como fazer a cirurgia mais rápido? Como pegar um laudo mais rápido que ser gente? Não façam isso. Gente, sigam as orientações da sua equipe de saúde. Vou até repetir. Sigam as orientações da sua equipe de saúde. A equipe de saúde que estudou para que você tenha o melhor resultado diante das suas peculiaridades. Exatamente. Então, vocês precisam seguir as orientações da sua equipe de saúde. Ter pessoas como referência é sempre bom, mas você precisa entender que existem as suas peculiaridades, suas indiosicrasias dentro desse processo e que cada um é cada um. E a gente também tem que orientar o paciente no pré-operatório sobre isso, não é, Marcella? Outra coisa também que eu oriento muito, né? Acho que, assim, nem sei quanto tempo a gente tem ainda, né? Estamos aqui falando muito. Muito, né? Gente, falhas vão acontecer e que a gente não tem bola de cristal. Então, eu sensibilizo muito o meu paciente a expor suas dificuldades, expor seus fracassos, vamos colocar isso entre aspas, por favor, seus fracassos, suas dificuldades, não só, né? Para o profissional de saúde, exija que ele te explique, exija que ele estude a respeito porque a gente estuda para isso. Então, a gente não tem como saber a sua dificuldade, o que está acontecendo se você não expor. Então, não expor fracasso, expor fragilidade, expor dificuldades, não é sinal de fraqueza. Lembrem-se disso, né? Acho que fica, hashtag fica a dica, né? E no pré-operatório, eu tento sensibilizar muito o paciente a respeito disso porque ele vai errar. Ele vai errar. Ele vai ter momentos de dificuldade, sim. A lua de mel acaba. E não é porque errou que a cirurgia acabou, né, Maçã? De jeito nenhum. Pelo contrário, gente. São esses erros que a gente tem que chegar, olhar e dizer, olha, beleza. Preciso de ajuda. E vamos nessa, né? Acho que uma das outras coisas, né, Marcelo, que eu falei, a gente conversou no nosso primeiro episódio, primeiro com a Mariana, o que eu sempre falo também pro paciente é que o paciente quando vai lá pra buscar essa avaliação pra cirurgia bariátrica, ele tem um baú da vida. Tem. Ele tem um baú cheio de questões lá. Coisas boas, coisas ruins, conquistas, derrotas, e tudo isso. E a obesidade, obesidade, esse processo faz parte do baú dele. Não é o que define. Eu sempre falo pro meu paciente, não deve ser aquela coisa assim, coloquei no outdoor, coloquei pisca-pisca, e eu sou a obesidade. Não, é nosso papel dizer que ele, que há, que esse quadro de saúde faz parte da vida dele, mas não o define. Perfeito. E esse processo acontece no pré-operatório. Perfeito. E isso a gente tem que orientar, o paciente. O que que você é para além de uma pessoa que convive com a obesidade? É. E o paciente precisa entender isso, porque muitas vezes eu já perguntei isso pro paciente. Várias vezes eu pergunto. O paciente, ah, eu vim aqui porque eu tenho obesidade e eu vim fazer a cirurgia. Eu, tá. E? O que mais? Quem é você? Né? Ok. Para além disso, e aqueles minutos de silêncio. Né? Então, o paciente também é uma coisa muito importante. Esse paciente precisa se sentir confortável, acolhido dentro do processo pré-cirúrgico. É nosso papel. Gente, eu tenho pacientes que eu já encaminhei para a Marcela, né Marcela? E vice-versa. Por quê? Porque eu sabia que o meu manejo seria mais adequado se eu encaminhasse para a Marcela que tem um outro perfil, que isso, que aquilo, que aquilo outro. E tá tudo bem. Isso também é ético. Né? Então, é dentro do processo de anamnese. O que é anamnese? Anamnese é aquela primeira avaliação que a gente vai entender o caso. É o primeiro contato. Aquela coisa e tal. Então, enfim, é nosso papel dentro do processo pré-cirurgia também fazer isso, os encaminhamentos necessários. Isso. Né? Conversar com a rede. Fazendo um resumão, né Marcela? É, eu acho assim, o que a gente tem que tentar levar de tudo isso, né? Eu sei que a gente passou muitas informações e vai e volta. A gente vai, vocês vão ver que o Papo de Bari vai afunilando muitas variáveis que a gente falou aqui. Medicação, a própria cirurgia, como é que funciona, como é que é. Suplementação, né? A questão dos suplementos, né? Várias coisas a gente vai destrinchando a longo. O que a gente queria aqui? A gente queria sensibilizar vocês sobre a importância do psicólogo, do papel do psicólogo na cirurgia bariátrica e no tratamento da obesidade como um todo, né gente? Não só na cirurgia bariátrica, mas no tratamento da obesidade como um todo que o tratar a obesidade envolve o que? Mudanças de comportamento e muito dos nossos comportamentos alimentares e de sedentarismo está muito relacionada com a nossa relação com o nosso ambiente, com as nossas emoções. Então, a gente precisa que vocês entendam que é uma área muito específica, que você, que é um profissional que é capaz, existem profissionais que são capazes e que são tecnicamente, tecnicamente mesmo, né, capazes de lidar com essa demanda. A gente queria que você, eu quero que vocês entendam, né, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica é uma sociedade muito séria, a gente vai trazer outros, aliás, acho que quase todo mundo que a gente vai trazer aqui é membro, né, ou então, pelo menos, tem interesse em ficar membro, vamos dizer assim, né, da sociedade, então praticamente quase todos os nossos convidados, a gente está tomando muito cuidado com relação a isso, é uma sociedade séria, é uma sociedade que publica muito, os profissionais publicam muito, então não deixem de usar. A gente faz parte. A gente faz parte. E da IFSU. Da IFSU, que é internacional também, né, Vrá! Vrá! Que, é, então, eu acho que assim, o nosso recado está dado, né, se vocês tiverem dúvidas, entrem no site da sociedade, mas também vocês podem me procurar diretamente, se tiverem alguma dúvida a respeito de quem é o psicólogo, se ficou alguma dúvida, existem protocolos específicos, né, estamos desenvolvendo um curso, inclusive, né, Cícero, para que a gente possa ensinar outros psicólogos a trabalharem na área, então fiquem ligados. Porque o conhecimento tem que ser compartilhado. Tem que ser compartilhado, então a gente quer que tenha outros profissionais capacitados para que a gente possa atingir o máximo, né, de pessoas possíveis, né, nessa, nessa, cirurgia, para que tenha sucesso, a gente quer minimizar essa recuperação de peso, essa estatística aí de 25%, gente, a gente tem que minimizar isso aí. Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, foi um prazer estar aqui mais uma vez, né, no Papo de Bar, e fiquem ligados aí, que vamos ter outros episódios, já temos convidados aí para os próximos dias já agendados, todo mundo quer participar aqui do Papo de Bar, estão pedindo para participar, né, eu estou me achando. Estão bombando, né? Estão me achando, um monte de gente, Marcelo, eu quero participar, Marcelo, que dia que eu posso ir, né, acho que você também recebeu alguns pedidos, né, então fique ligado, isso que é uma galera muito boa que vem por aí. Cícero, obrigada, meu amigo, é sempre um prazer estar aqui com você, gosto demais, o tempo não passa, né, passa muito rápido, né, não passa não, ele passa muito rápido, né. A gente trouxe tanta informação hoje. e nem tudo que a gente queria trazer, né. Então, gente, qualquer coisa, meu Instagram, novamente, é arroba psi.marcelaabreu, então, qualquer dúvida, estou lá, não esqueçam de seguir aí o Papo de Bari, arroba Papo de Bari, e compartilhem, curtam, mostrem para as pessoas que fizeram a cirurgia, que estão com interesse, ou que convivem com a obesidade, ou você que tem interesse no assunto aí, né, tente compartilhar e ajudar aí a galera do Papo de Bari, que a gente tem muita informação, e a gente está muito feliz de estar aqui. Obrigada, meu amigo. Marcela, sempre bom estar com você aqui. A vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, pelo YouTube, ou pelo Spotify, é uma honra, um prazer, estar aqui com vocês, compartilhando nesse papo descontraído, técnico, que a gente, Essa é a ideia, a gente vai e volta, vai e volta, é essa ideia, gente, é um bate-papo. É um bate-papo. Então, obrigado a vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, comente, o que vocês acharam, coloquem aqui nos comentários do YouTube, compartilhem no Instagram, arroba papo de bari, meu Instagram é arroba cícero psicólogo, um prazer estar aqui, e é isso, gente. Até a próxima, galera. Tchau. Beijo.